Nunca nos deixemos desanimar na prática do bem, independentemente das circunstâncias, mesmo que nos encontremos diante de adversidades. Lembremos-nos de que é através do amor, da persistência e da prática incessante do bem que encontramos a verdadeira iluminação. Mantenha sempre a fé e a coragem, independentemente das dificuldades que a vida possa nos apresentar. Cada ato de bondade, por menor que seja, é um passo significativo em direção à nossa evolução espiritual. A jornada pode ser longa e repleta de obstáculos, mas cada passo que damos com amor e bondade nos aproxima mais da nossa verdadeira essência espiritual. Portanto, não desistamos. Continuemos a semear o bem, a amar incondicionalmente e a praticar a bondade, pois estes são os verdadeiros caminhos para a iluminação. Sous-titrage Société Radio-Canada